Esse é meu rio Uma estreia da semana que balançou o Rio de Janeiro Local, Teatro Vanuti Não me deixe só Direção, Marco Miranda Produção, cara lavada, produções artísticas Esse é meu rio Juntos possamos fazer Aquilo que eu não quero Aquilo que eu não posso Aquilo que eu não posso Aquilo que eu não devo Fazer sozinho Teatro Todo espetáculo que vai estrear Os atores têm ou uma superstição Ou uma religião, ou um emocional Eles se acalmam com essa reza Isso é normal em qualquer estreia Nós sabemos disso, quem tem muitos anos de carreira Tem gente que tem mais anos de carreira Que outros, mesmo os mais jovens É uma força Para enfrentar as feras As feras que a gente doma essas feras Esther, vem cá, você que é autora Não me deixe só Estamos aqui diretamente no Teatro Vanuti Antes de começar a estrear em primeiríssima mão Esther, você escreveu esse texto Sim, sim Como é que você vê o seu espetáculo? Eu acho que ele fala muito do amor Do amor incondicional E também passa uma mensagem muito importante Para todas as mulheres Que amam De uma forma Total Acima do que seria considerado normal Se é que a gente pode falar assim Então essa mensagem é muito importante Porque Mostrando que existe a síndrome do amar demais E que para isso existe um controle de transtornos psicológicos Que podem alterar toda a vida da pessoa Num sentido mais negativo Entendeu? É isso Como é que você entra no contexto? Você está como uma atriz também Sim Como você é ser atriz Escrever um texto É dói Dói para você É emocionante para você Como é que você se sente isso? É um filho, né? Que está nascendo, né? E a gente tem vários Filhos, né? Vários filhos E vamos, entre aspas Vários médicos, né? Obstetras Fazendo esse parto, entendeu? Eu sou mais uma dor Nada capaz de me embrutecer ou derrotar Que se apresentasse cada um E o personagem, né? Ah, sim Paulo Fernandes Que é o meu marido Inesita Jordão A psiquiatra José Moura Um amigo Rodrigo Spiegel Outro amigo Ilana Vilar É amante Do meu marido Ai, meu Deus Daniel Dias Que é uma amiga também E o Anderson Outro amigo Então eu sou cheia de amigos Vocês viram? Acho que eu também amo demais Uma palavra Como é que é a sua autora Companheira de elenco? Uma palavra para ela Espetacular Generosa Determinadíssima Visceral Amiga Companheira Guerreira Pois é, Teatro Vanu, direção Marco Miranda Nosso querido Marco Miranda Faça uma chamada para os nossos grandes telespectadores De vários horários que a gente tem São muitos mesmo O Brasil inteiro vai pela internet O mundo todo vai ver você hoje Então, data, hora e local Pois é, às sextas e sábados de agosto Às 19 horas No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Venham ver É importante a sua presença E eu acho que Não só por falar de amor Que é a melhor coisa da vida Mas também Por esclarecer A vocês Entendeu Que existe essa síndrome Realmente Essa mensagem Acho que maior Da peça Entendeu Porque Existe um Não vamos chamar de uma doença Mas é um transtorno E que tem um controle Isso Entendeu Então ninguém precisa ser infeliz Ninguém precisa ficar esticando Os seus relacionamentos Entendeu Porque existe uma maneira Com a ajuda profissional De você controlar Qualquer alteração A nível psicológico E quem nunca falou Não me deixe só Já pensaram um pouquinho? Não me deixe só Eu penso todo dia Não me deixe só Teatro Vanucci De repente Vindo aqui Resolve o problema Não resolve? Oi, como? O elenco Eu queria falar só mais uma coisinha Pode ser, Fernando Você me dá licença Eu queria aqui Enaltecer muito a presença Do nosso diretor Marco Miranda Que é uma pessoa Maravilhosa Um profissional Seríssimo Super conceituado Realmente Um profissional Aquele que a gente precisava E também muito generoso Muito amigo E está com a gente Sempre Em todos os momentos Queria agradecer Muito A essa pessoa Que nunca mais A gente vai Tirar das nossas vidas É um carinho muito grande Que a gente tem por isso Bom, minha gente Gente Carioca Sempre chegando na frente De todo mundo Nem estreou ainda Nós já estamos aqui Fernando Reis Para o Gente Carioca Bom, meu lado O diretor desse espetáculo Vai ser estreado agora Chegamos sempre na frente Marco Miranda O trabalho foi exaustivo Foi prazeroso Sempre exaustivo Mas sempre com um grande prazer Fazer teatro Na verdade Fazer arte Especialmente nesse momento Eu acho que é importantíssimo E é sempre um prazer Porque é a colaboração Do artista Para esse momento Tão único Que nós estamos vivendo Teatro É força É vida Vocês pegaram o teatro Vanuti Que é um teatro tradicional Do Rio de Janeiro Que leva comédias Espetáculos mais digestivos Ou não Como é que você classifica O teu espetáculo? Na verdade Nosso espetáculo Ele tem até momentos engraçados Mas ele é um espetáculo sério Não é uma comédia Mas tem momentos engraçados Tem momentos que as pessoas Se divertem muito Ele conta a história De uma pessoa Com uma síndrome interessante A síndrome do amar demais Agora o Passarim me falou Que está no forno O musical La Bamba É verdade? La Bamba Brevemente La Bamba A história de Rich Valen Todos rebolando muito? Todos É um musical Esse vai ser um musicalzão Daqueles bem grandões Maravilhoso Vem aí Aguardem Obrigado Parabéns por essa estreia Nós chegamos um pouquinho antes Mas vai ser sucesso Tenho certeza Certamente Certamente A gente espera isso Muito obrigado Gente carioca É sempre um prazer recebê-los Bom, esse é um dos grandes diretores Atores também E nos bons caráteres Do nosso Mertisco Obrigado É o homem da cultura Opa, obrigado Uma boa noite para todos nós Um bom espetáculo A nossa querida Raíssa É produtora É incansável É cara lavada Tem que ser cara lavada, né? Nada de maquiagem? Nada de maquiagem Por quê? Todo mundo transparente Mostrar o teatro de verdade A arte como ela é Entendeu? Correr atrás Correr atrás de apoio Divulgar Fazer a galera Filipeta na rua Filipeta na rua Porque como aquela grande atriz Que a Cida Beck falou Não me peça de graça A única coisa que eu tenho para vender Nós estamos numa estreia VIP hoje Mas estamos aqui Toda sexta e sábado Às 19h no teatro Vanute Do mês de agosto Um preço acessivo Venha Venha se divertir Essa história é muito forte É emocionante Que fala sobre a codependência E todos nós temos uma dependência De alguma coisa, né? Eu sou totalmente dependente do teatro E breve, La Bamba Vem aí, La Bamba E você que está convidado E sempre o Gente Carioca com a gente Obrigado Obrigado, Gente Carioca A Cida, o Daniel A você Que tem esse carinho pela gente Tá bom? A arte se faz Aqui No Gente Carioca Uma psicoterapia individual Ou mesmo um grupo de mútuo ajuda Para tratar essa sua codependência Mas como se eu não... Que tal imaginar outras vidas Outras companhias Novos artes Para tentar ser feliz, Esther Eu não consigo pensar em nada Eu só sei que sem o Paulinho O Paulo É um compulsivo sexual Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634 Percebe o rio